Música Dezenas de pessoas se reuniram em um parque de Vitória, capital do Espírito Santo, por uma causa importante, a promoção da inclusão e defesa dos direitos das pessoas que têm autismo. Abril é o mês em que se comemora o Dia Mundial da Conscientização sobre essa síndrome. Segundo os especialistas, o autismo é um transtorno do desenvolvimento. Ele afeta a capacidade da pessoa de se comunicar, estabelecer relacionamentos e responder aos estímulos que o ambiente oferece. O Poder Judiciário do Espírito Santo, por meio da vara de execuções de penas e medidas alternativas, participou de um ato público promovido pela Associação dos Amigos dos Autistas do Estado. A associação foi criada em 2001 e atualmente atende 120 crianças. Hoje a Secretaria de Educação, a gente possui um convênio e ela cede para a gente profissionais da área de educação. Nós estamos com sete professoras e professor de educação física. Então hoje os atendimentos lá pagos pelo Estado são esses. A gente tem alguns voluntários que são psicólogos, terapeuta comportamental, fonaudiólogos, mas que não são mantidos nem pelo Estado e nem pela entidade. É voluntariado mesmo, é um grande desafio para a gente. Há cerca de três anos a vara de execuções contribui com a manutenção da associação, destinando verbas arrecadadas com as penas alternativas. Eu acho que é mais do que obrigação de todos nós da sociedade civil, assim como do próprio Poder Judiciário, estar apoiando esse trabalho, que vem colaborando com mães, pais e jovens que tanto precisam da nossa ajuda. Eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas e cada vez mais se engajar nesse projeto.